Você sabia que o WhatsApp já permite bloquear o app com digital? O recurso está disponível apenas para iPhone 5S ou superior e dá mais segurança ao usuário. Saiba como ativar a novidade no passo a passo a seguir. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal do TechTudo e ativar as notificações para saber tudo sobre o mundo da tecnologia. Abra o aplicativo e vá até a seção de ajustes. Acesse sua conta e selecione Privacidade para ver as opções de segurança do WhatsApp. Por fim, escolha Bloqueio de Tela e ative o Touch ID. E aí, o que achou da novidade? Fique de olho no TechTudo para saber mais dicas sobre o WhatsApp.